Música Durante o encontro anual do El Pacto, programa de assistência contra o crime transnacional organizado, realizado em Buenos Aires, na Argentina, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, disse que ano passado, o Brasil tinha mais de 833 mil presos. Como forma de combater o super encarceramento, a magistrada observou que desde 2011, o Código de Processo Penal brasileiro passou a prever medidas alternativas à prisão, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico. No encontro, a ministra também participou de seminário sobre questões de gênero no sistema de justiça. Maria Tereza de Assis Moura lembrou que, em 2019, as mulheres juízas representavam apenas 38,8% do total de magistrados brasileiros. Para a presidente do STJ, é fundamental a implementação de uma estratégia de equidade de gênero para toda a América Latina no sistema de justiça. Legenda Adriana Zanotto